O álbum é tudo, tá indo tudo, tudo mesmo. Um álbum cheio de memórias que o Lucas vai trazer nas férias. Um lugar que a Joana escolheu conhecer nessa viagem de carro com a família. O álbum precisou de preguicheio no posto do álbum. Pode completar. Um metanol combustível derivado na cana, ainda assim não destrapalha o seu João, que é pura eficiência. Sabe de onde vem essa cana de açúcar? A plantação da faula. Trabalha com técnicas modernas para evitar a ilusão do solo. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Álbum, de gente pra gente. Apoio forçado em Amarok. Aplicado no arco com taxa zero. E Bradesco. Comprado em crédito morado e com natadores, zero quilômetro. Comprado em crédito morado e com natadores, zero quilômetro. Comprado em crédito morado e com natadores, zero quilômetro.